Fala meus amigos, estou aqui de volta, já está quase escurecendo aqui Não tenho tempo para estar vindo no mato, o tempo que tem esse agora, estou vindo colocar um pouco de comida aqui, para ver se eu abato alguma codorna, alguma perdisa, aí já olhei aqui ó, eu vou ficar nessa árvore aqui e vou colocar a comida aqui ó, aqui, aqui está bom, carreiro para lá, para cá, de onde eu vim e daqui, é isso aí, mas eu vou dar uma olhada aqui ainda, você aí meu amigo que está assistindo os meus vídeos, se inscreva aí no meu canal, dá uma força para mim, vai estar ajudando o canal, vai estar ajudando o canal a crescer e também me incentiva mais né, a estar nessa luta aqui gravando, para vocês verem um pouco do meu cotidiano, um pouco dos meus projetos, vai ter uma novidade aí no canal, viu, em breve eu vou estar fazendo um projeto aí meio diferenciado, é não tem jeito, é aqui mesmo, meio diferenciado e acredito que a maioria vai gostar, estou descalço aqui praticamente né, tenho que ter uma bota para andar no mato, mas o que falta é recurso para isso né, então fica assim ó, vou colocar uma comida aqui, hoje eu trouxe raspa, vou colocar uma garrafa pet, enterrada também, aí torcer para que não rocem essa manga né, então é isso aí, já vou colocar aqui e daqui a pouco eu volto, então aqui pessoal tá pronto, dá para escutar as arancumas cantando para lá, para lá e para lá atrás de mim também, aqui do lado ó, é muito arancumas, tá pronto aqui, a água coloquei desse jeito, coloquei uma madeirinha aqui para caso caia um besouro, ele possa sair, aí não fica dentro né, se inscreva aí meus amigos no meu canal, dá uma força, fico por aqui e logo vou trazer mais vídeos para vocês dessa ceva, até o próximo vídeo. E aí